De certo que cerco, eu desisti do deserto Tive que ver de perto, um cinzeiro repleto No pique do plaquê, porque devolvi o buquê De flores carnêvoras, cocaína e pálvora Não faço pela coca e o 10 ou coquidez Não me crucifiquem pra soito saírem dos papéis A zona de conforto, sacrifiquem Deixando manuscritos pra que se multipliquem Mas apenas eu fumante maldito, sem padrinho Ela só me procura pra me falar que eu tô perdido Destrutando a liberdade, dizer sozinho Vinho tinto, tantos quadros incompletos Eu não te pertenço e você não me pertence Suspenso em um romance com suspense No jardim de flores mortas, entendi as mudanças Todo mundo dança, se o artista chora Segundos de silêncio Tentaram modem a sinceridade Mas não puderam rasgar, não Na ilusão que eu tava antes, era uma miragem Tipo colhendo flores de areia na praia Onde a verdade se estreita ou alarga A alucinação é farta, me arrasta de fato, me abraça Todo dia uma nova neurose falei São copos e tragos, doses e tosses Não foi o dinheiro que me enriqueceu Foi a falta dele que me entristeceu E quando sobra uns trocados eu me entorpeci E o foco nas meta, do nada me esqueci Você não me ama só, adoro os meus demônios Deito nessa cama e vou, colecionando sonhos Tuas curvas quentes, linhas leves de almas Espirituais, joias e incalmas Igual tracks do Dixaban Amor de África não dá de cá Pra tu me dizer que só volta amanhã Seja como for, venha como flow Realidade com expectativa cria conflito Teu convite foi boas-vindas pra condenação Eu sou moleque, aprendiz ainda sem formação E o teu grelor virou grelhão, Nyx Deusa da noite, filha dos maus e perdas Se for da morte vou passar e tu corre Só vai dar mais caos e quedas A vida continua? Pode passar, sossega Nunca mais vou vê-la nua? Tudo bem, o corpo é dela Na retaguarda o que me aguarda é grave O tempo voa e nós pilota a nave Não é gravido baixo, o barulho é mais embaixo Eu li a bíblia, não quero descer mais sete palmos Existem apenas duas tragédias na vida Uma é não conseguir o que você quer A outra é conseguir Escuto o agudo das gotas na pia Lembrei que fui lavar meu rosto Estudo o passado com cada ventania Notei que meus pecados é osso Tudo que eu sempre quis, nem sempre deixou feliz Lagrimas é um chafariz, esgrima pros lutados Na bíblia quem tapa Cristo além do que redentou Pro bem de quem nem pensou Convém pra quem nem tentou, né? Polícia e truculência andam de mãos dadas Justiça e consciência andam separadas A presa que tu tem em parceiro é momentânea As merda que eu relato aqui é simultânea E agora é na lua, O2C O2 só vai desfigurar O figurante que ousa a fantasiar Eu friso, antes de ir embora da terra tu não pode se aquar No meio da guerra dos falsos avanços eu vim desconfigurar Perturbantes, ruídos dos céus Cinza como pulmão, transmitem sua densidade no aperto de mão Terceiro olho é o culpado sobre a olheira Eu assistindo seu ensaio sobre a cegueira Com fígado, intoxicado ouvindo Fígado Fui ao espaço e voltei, chamo de tardigrado Deus é o DJ, o livre árbitro é o mic Eu driblo árbitros com hábitos de vômitos em barras Não interfere no hálito Rápido como um raio em esquina escura Insana mistura Inalamos o apocalipse Eu observo o colapso do colosso Cláusulas de cápsulas espaciais Casulo do aluno que não criou asas Realidade científica sem efeitos especiais Enquanto extorce recursos naturais Sobre as margens do dom Armagedon Não guarde o segredo do livro sagrado Ao ponto de ser consagrado Celos abertos e juízo final no travesseiro Mas um brinde no porão A minha perdição Ignorância é bênção Agradeço a maldição O malditação é que eu fico chato Fazendo meditação em meio ao caos Buzinas e business Obeliscos Não me belisque É um pesadelo Eu sem controle remoto Clique Terremotos de neurose Eles me pagam a minha dose Pra que eu crio Ainda quer me dar palpite Eu sigo além Putin e Joe e Biden Se reúnem Um contra-ataque às nuvens Código binário Marcado nas cartas Petróleo em gaivotas Eu não tenho tempo Pra debate com Joe e Putin We in the building Além We in the building Além E nem Divirta-se O que? É isso aí Diga que eu sou tudo o que você despreza Que eu sou a personificação do mal Que eu sou o que? Responsável pelo fracasso do tecido da sociedade e a ordem do mundo Que eu sou um genocida Diga tudo o que quiser dizer Porque não tem muito tempo Tá prestando atenção? Ou você tá louco?